Olá, Corinthians Ananã, gente fina do canal aqui, quem fala o Daniel, trazendo mais um vídeo do Corinthians pra vocês, dar essa atualizada dessa última notícia que apareceu no dia aí, né, do Vitor Roque. Vamos dar essa atualizada aí dessa notícia pra vocês, achei importante também trazer aí pra finalizar o dia. Aí amanhã a gente volta com bastante informação aqui no canal, trazendo aí as notícias do Corinthians. Jogador, não precisa nem falar, né, é da classe, tá lá no Barcelona, joga demais, é o do atacante. O Corinthians que tem aí feito algumas investidas no mercado da bola, a gente sabe, com o Charles, com o Alex Santana, com o Ramalho, que tem se dado bem, né, com o Hugo também, a gente ainda precisa ver o Charles estreando aí, mas os três até agora que estrearam já ajudaram bastante o Corinthians, então dá pra falar que foi positivo aí a chegada desses jogadores, a gente espera que continue rendendo assim, né, torcida pra que isso aconteça, que o Ramon também consiga continuar mantendo o trabalho, evoluindo o trabalho, né, a gente conseguiu ver coisas interessantes no último jogo com o Ramon, de transições de bola, que fazia tempo que o Corinthians não fazia, um time mais equilibrado, tanto na defesa quanto no ataque, né, sabendo a hora de apertar, sabendo a hora de dar uma acalmada, então é interessante a chegada desses novos jogadores pra ir agregando com o elenco, né, a gente também que tem aí, já saiu no vídeo de hoje uma possível saída do Wesley, né, a gente comentou bastante, já falou bastante disso aqui no canal, tem mais informação eu trago no vídeo de amanhã, o Corinthians precisa de atacante, a gente sabe que precisa, o Yuri Alberto infelizmente não consegue emplacar, a gente torce pra que ele consiga, mas ele tem tido sérias dificuldades com a bola, né, cara, coisa, coisa, assim, básica, assim, que ele tem se atrapalhado ultimamente, a gente vê o rendimento do Romero aí, que tem voltado, né, e ajudado o Corinthians e o quão importante é esses jogadores fazendo gol aí no ataque, então, quero saber de vocês aí, se o Corinthians realmente deve aí procurar um outro atacante, Vitor Rocha, ou que seja outro, ou vocês acham que o Yuri Alberto dá conta ali do recado na situação ali do ataque do Corinthians, beleza? Beleza, galera, essa atualizadinha aí da noite, quase madrugada, gravando aqui pra vocês, o vídeo vai sair lá pro Amazon, quase meia-noite, mas é isso aí, pra gente ficar aí inteirado de tudo que aconteceu no dia, fechar essas notícias do dia, pra amanhã a gente vir com mais novidades, beleza, galera? Valeu, um abraço pra todo mundo, uma boa noite, até amanhã e vai Corinthians! Tchau, 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 tchau!